Olá, alunos. Bom, então aqui nós temos o conceito de fontes de poluição. Essas fontes, elas são divididas em fontes pontuais, que são exemplificadas como redes de lançamento de esgotos, de derramamentos acidentais, atividades de mineração. Então, essas fontes pontuais são aquelas fontes fixas, que é de fácil localização e monitoramento. Através de uma tubulação, se lançar efluente, lançar esgoto, é considerada uma fonte pontual. O lançamento dela está sendo constantemente naquele ponto. E as não pontuais são as consideradas difusas, aqueles lançamentos que são dispersos ao longo do curso d'água, ao longo do reservatório, em que fica muito difícil você fazer esse monitoramento, saber exatamente aonde é que está sendo feito esse lançamento, aonde vem essa fonte poluidora. E exemplificada como práticas agrícolas, aplicação de fertilizantes ou escoamento desses fertilizantes ao longo do rio, ela é distribuída num trecho muito longo. O desmatamento das margens, que também não é só em um ponto, enxurradas em solo, tudo isso é um exemplo de fontes não pontuais, que são fontes de difícil monitoramento e de localização da sua proveniência. Então, temos uma frase aqui de Mota, que o ambiente está contaminado quando o seu estado de poluição pode provocar doenças ao homem. Como foi dito no início, uma água contaminada é uma água que possui agentes patogênicos nocivos à saúde humana, que prejudica diretamente os órgãos quando ela é ingerida. No caso, uma água com coliformes fecais, ela vem a prejudicar o estômago, a trazer doenças estomacais. Então, essa água é considerada água contaminada e é totalmente imprópria para o consumo. Antes de falar de contaminação e poluição, é essencial que a gente aborde aspectos do saneamento básico. O saneamento básico, segundo a Organização Mundial de Saúde, é definido como controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico e mental. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a salubridade ambiental. Então, o saneamento são um conjunto de ações com o intuito e com o objetivo de fazer um controle ambiental de uma área para que essa área se torne, seja considerada uma área salubre, com condições de saúde adequadas para o desenvolvimento humano, para garantir uma qualidade de vida. A legislação 11.445, 2007, que é a lei que cria a Política Nacional de Saneamento Básico, define as diretrizes nacionais para a prestação do serviço de saneamento. Ela é considerada uma referência e que cria um modelo de gestão integrado desse saneamento com outros setores. Então, a partir dessa política, ficou definido que o saneamento básico deve ser feito de forma integrada, descentralizada, envolvendo, além do setor de saneamento, os outros setores de desenvolvimento para o país, setores de economia, educação. O saneamento básico adequado deve passar por todos esses setores também. Esse saneamento, como eu disse, visa cada vez mais buscar a salubridade ambiental e a qualidade de vida. Vamos abordar aqui quais são essas ações que compõem o sistema de saneamento básico. Então, o saneamento se restringe ao abastecimento de água. Então, é a primeira ação do saneamento básico, ou seja, é você garantir uma qualidade compatível da água com a proteção de sua saúde e a quantidade suficiente para garantir as condições de conforto da população. Então, há o abastecimento da água. Um outro fator é a coleta e tratamento adequado das águas residuais, ou seja, dos esgotos sanitários. A partir do momento que a população consome a água, ela vai gerar os resíduos, não, é uma quantidade proporcional a essa, ao que ela está consumindo. Então, um tratamento desses esgotos e a destinação deles adequada de volta ao ambiente é uma outra ação de saneamento básico. Há condicionamento, coleta de resíduos sólidos, ou seja, também um tratamento e uma destinação final do lixo. E a coleta de águas pluviais são sistemas de drenagem urbana para fazer o controle das inundações, impostamentos, controle dessas águas de chuva. Então, abastecimento da água, tratamento do esgoto, tratamento de lixo e a coleta e a drenagem urbana são as ações básicas que envolvem o saneamento básico. Então, a gente vai detalhar um pouco cada uma dessas ações agora, falando inicialmente de resíduos sólidos de uma forma bem resumida, porque não é o foco aqui do nosso assunto da disciplina, né? Mas a Anvisa define que resíduos sólidos são materiais heterogêneos, inércios, né? Resultantes de atividades humanas, quais podem ser parcialmente utilizados, ou seja, reaproveitados, gerando, entre outros aspectos, a proteção à saúde pública e a economia dos recursos. Então, ou seja, um reaproveitamento desse resíduo sólido, desse lixo, né? E através de uma separação correta, uma coleta e uma destinação adequada nos aterros sanitários vem a garantir uma proteção da saúde pública e otimizar os recursos ambientais, né? Então, é uma das ações do saneamento básico. As ações que a gente vai abordar com mais detalhe aqui são o abastecimento público e o sistema de esgotamento sanitário. Esse abastecimento público se dá através da captação de água em mananciais, nos rios, o tratamento fisico-químico através das estações de tratamento de água, visando a sua distribuição adequada, né? Em condições de potabilidade para a população. Um exemplo aqui de Teresina, que 96% desse abastecimento é captado através do rio Parnaíba, que é um rio com alta disponibilidade hídrica, e o restante dessa captação é através de postos tubulares, é um menor percentual, apenas 4%. O sistema de esgotamento sanitário, né? Que é uma outra ação de saneamento, é qual o sistema de esgotamento visa o transporte à disposição final adequada do esgoto, de forma higienicamente segura, e o seu tratamento adequado para o lançamento do corpo-receptor. Então, ele é essencial, é fundamental e importante para se garantir uma condição de saúde adequada e de salubridade ambiental, você fazer uma coleta e um tratamento correto desse esgoto que é gerado. E esse tratamento se dá através das estações de tratamento de afluente. Aqui em Teresina, nós temos três estações de tratamento de afluente. Como é informado aqui, dando continuidade, Teresina possui uma baixa cobertura de esgoto, né? Em torno de 17%. Dentro do universo total de 100%, menos de um quarto desse esgoto, ele é captado e tratado. A vantagem é que todo esse esgoto que é coletado, ele é tratado nessas estações de tratamento de esgoto. Só que o índice ainda está muito baixo, essa ação de saneamento aqui no nosso município ainda é limitada. Nós temos nesse slide a ilustração de como se dá o tratamento da água, a estação de tratamento de água. Ela passa por todas essas etapas, a captação, coagulação, floculação, esses aí são tratamentos da água, né? A filtração, desinfecção através da aplicação de flúor, correção de pH. A partir daí são feitas as análises, né? Constatando-se que está dentro dos padrões de potabilidade, essa água é distribuída através das tubulações de distribuição para as residências da população. As variáveis de qualidade da água, é importante também a gente ter isso em mente, que a água possui variáveis físicas, químicas e biológicas, né? E esses padrões, todas essas variáveis de qualidade, ela deve estar dentro de padrões e níveis aceitáveis para que essa água pode ser consumida, pode ser feita os diversos usos adequados dessa água. Existem legislações que definem quais os padrões aceitáveis para cada variável. Essas legislações são informadas aqui. As principais legislações são resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a qual ela classifica os corpos d'água e dá diretriz para o seu enquadramento. Esse enquadramento se dá através desse tipo de uso da água, né? Para cada, se você tem um corpo d'água para usos específicos, é feito um enquadramento daquele corpo d'água. A resolução 430, que trata dos padrões para o lançamento dos efluentes, trata das condições e padrões para você tratar um esgoto e lançar de volta à natureza. Essa portaria 2914, que são procedimentos de controle da água para o consumo humano e padrões de potabilidade, né? É a partir desses padrões dessa portaria que a gente define quais as condições aceitáveis para se consumir, para se beber a água. E essa colunama 274, que define critérios de balneabilidade, né? São critérios para exigir as condições adequadas para que se possa fazer o uso recreacional, né? Para banho, uso para o lazer das águas brasileiras. Então, todos esses parâmetros legais, ela define as condições de qualidade da água. Bom, nesse slide aqui, a gente está querendo ilustrar essa ideia em que as águas urbanas, nos países de desenvolvimento, elas estão sempre num ciclo de contaminação contínua, né? E seus principais problemas são realmente o despejo de efluentes. Após o consumo dessa água que é distribuída para a população, são gerados os efluentes, né? As águas residuárias, e que esse efluente volta para a natureza, para o rio, e está sempre nesse processo de recirculação. Então, definir critérios adequados para esse lançamento de efluentes vai minimizar esses impactos ambientais desses efluentes nos rios. O principal impacto desse lançamento de efluentes, realmente nas grandes cidades, é o lançamento de esgoto bruto. Nessa foto aí, ilustra um caso típico de lançamento de um rio poluído devido ao lançamento de esgoto. Esse lançamento vai gerar essa proliferação desses águapés, né? Que formam essa manta vergem no rio. Por que que se formam esses águapés? Devido ao excesso de nutrientes, elevadas condições de concentração de nitrogênio e fósforo nesse esgoto, que vai proliferar algas, vai estimular o desenvolvimento dessas plantas aquáticas, conhecidas na sua maioria como águapés, que consomem esse nutriente, né? Então, com a proliferação, com o aumento desse nutriente, vai se proliferar, nascer e crescer cada vez mais essas plantas. E essas plantas trazem situações muito nocevas para um rio, né? Para um custo d'água. Como a redução do oxigênio, a mortandade de peixes e a redução da qualidade da água. Vamos falar aqui rapidamente sobre estações de tratamento de afluente, que são as estações, as áreas às quais recebem os esgotos, que são gerados nas residências, tratam esses esgotos para lançar em condições adequadas. Ela possui como características grandes tanques, que armazenam águas residuárias, os esgotos, para ser tratados por processos naturais, envolvendo águas e bactérias, construídos com profundidade baixa, elevado tempo de detenção. São as áreas mais relevantes para avaliação da eficiência e da qualidade. É a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, que é a quantidade de matéria orgânica presente nesses esgotos, que deve ser reduzida. E os coliformes fecais, né? Os agentes patogênicos, nós falamos no início, que caracterizam a contaminação da água. Então, os principais parâmetros que devem ser reduzidos ou retirados por completo desses esgotos, serão a matéria orgânica e os coliformes fecais. Os aspectos relevantes às condições brasileiras é que essas estações, elas requerem uma disponibilidade diária, um clima favorável, uma operação simples e pouca mecanização. As nossas características aqui das áreas no país, no Brasil, aqui no Piauí também, favorecem a utilização desse tipo de tratamento através das lagoas de estabilização. Aqui é uma foto que ilustra aqui uma AET, uma estação de tratamento de esgoto, que é uma série aqui de cinco lagoas, lagoas de estabilização, em que esse tratamento são processos biológicos, que necessitam, são processos simplificados, que necessitam mais, assim, de forma simplificada de uma insolação, né? Que nós temos muito disponível aqui de grandes áreas, a qual, com esse tratamento através da insolação e ações de bactérias, vai reduzir essa quantidade de materiais contaminantes nesse esgoto, reduzindo DBO, reduzindo coliformes, e para lançar esse esgoto de forma adequada nos rios. Então, são sistemas de esgoto mais visíveis a nível mundial, e em decorrência do baixo custo e a simplicidade desse tratamento. São processos puramente biológicos, através do consumo dessa matéria orgânica por bactérias. Aqui a gente tem esse fluxograma, que ilustra agora a gestão integrada de águas urbanas, né? Como se der essa gestão integrada? Primeiramente, as instituições gestoras devem fazer um planejamento urbano, quais planejamentos devem abordar os aspectos das ações de saneamento básico, que é o abastecimento de água, esgotamento, controle do lixo e a drenagem, com vistas à conservação ambiental e à qualidade de vida. Então, a gestão integrada das águas, ela é bem ilustrada nesse fluxograma, e deve ser feita dessa forma. Foi colocado aqui que as ações, as principais ações que provocam esses impactos no ambiente urbano, as ações humanas, antrópicas, são os desmatamentos, queimadas das margens, ocupação irregular das áreas de preservação permanente, lançamentos de esgoto de afluentes, oriundo de atividade de veículo, afluentes industriais e esgotos domésticos, principalmente esgoto bruto, e a disposição inadequada de lixo, né? Isso é ilustrado nessas fotos aqui. Essas ações impactantes são as principais ações humanas que vão, que vêm a gerar impactos ambientais e degradar, reduzir cada vez mais a qualidade dos nossos rios urbanos. E esses impactos da urbanização provenientes dessa ocupação e dessas ações antrópicas são o aumento de precipitação e diminuição de evapotranspiração, devido à retirada da vegetação nessas áreas urbanas, vai diminuir a infiltração, né? Devido à compactação, à impermeabilização do solo e aumentar o escoamento superficial. O aumento do consumo de água superficial também, devido a um aumento populacional, e o aumento do consumo de água subterrânea e consequente poluição desses mananciais. Como eu disse, com o aumento da água, do consumo de água, é gerado uma maior quantidade de esgoto. Erosão do solo também, consequente aumento de processos erosivos, né? Então, esses são os principais impactos da urbanização sobre os recursos hídricos. Para se controlar esses impactos, se faz necessário, é de fundamental importância, ações de monitoramento e de fiscalização. Como foi colocado aqui por Santos e Hernandes, para auxiliar na identificação de impactos potenciais e influências do entorno do meio aquático, torna-se imprescindível o monitoramento quantitativo dos recursos hídricos e a fiscalização dos seus usos, possibilitando ações prioritárias e tomada de decisões futuras. Então, com vista a garantir essa gestão adequada do uso dessa água nas áreas urbanas e manter essa qualidade e quantidade das nossas águas, é essencial a ações de monitoramento e de fiscalização por parte dos órgãos gestores, juntamente com a população. Então, nós finalizamos aqui a nossa segunda aula e vamos fechar nossa disciplina abordando aspectos de legislação e gestão integrada na nossa terceira aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto